e outros esportes também, né? Abrir esse espaço. É... A torcida do Curitiba tá aguardando aí, com expectativa, desde que foi anunciada a saída do do Guto Ferreira e a ideia, né? Pelas informações que eu levantei do clube, é já ter um treinador fechado pra esta semana. Porém, tem que algumas situações casarem ali pra que seja fechado esse nome de fato antes do jogo de sábado contra o Havaí lá em Florianópolis. Há uma lista, né? Definida aí pela diretoria de profissionais que se enquadrariam no perfil buscado no momento, que por enquanto é mantido sob sigilo. A gente vai obtendo algumas informações, né? Nomes descartados, por exemplo, os mais medalhões aí do futebol brasileiro não é a ideia, né? Do clube nesse momento. Um exemplo, né? Foi citado o Mano Menezes aí, não, por questão de salário, por questão de perfil também não vai ser eh nessa linha que o Curitiba agirá no mercado pra fazer a contratação de de técnicos. Outros nomes citados assim não são descartados, como o do Thiago Carpini, por exemplo, que é o preferido pela torcida, coxa branca pelo menos, que entra em contato com o agente, mas também ainda não temos nenhuma informação sobre qualquer tipo de negociação mais avançada. O que a gente sabe assim que foi fechado o perfil, né? De um profissional que o William Thomas, que é o Red Esportivo, né? O executivo de futebol do Curitiba, tá no mercado agora, é fazendo contatos e buscando arredondar as situações, né? Pra chegar a a um nome definitivo. Esse perfil teria alguns pontos principais, né? Por exemplo, ah, diferentemente do que aconteceu lá atrás, foi até uma questão meio polêmica, né? De o Guto Ferreira ter sido contratado, porque era um especialista em série B e a montagem do elenco do Curitiba passou muito por isso, agora é o contrário. Agora o clube vai ter que buscar um profissional que se adeque a um elenco já montado, né? Ele pode ter suas alterações na janela de julho, mas poucas, né? Algumas contratações pontuais vão ser feitas, não vai ser uma reformulação completa, digamos que noventa por cento, se um novo profissional entender em conjunto aí com a diretoria que são necessários mais ajustes, quem sabe oitenta por cento do elenco é esse, né? Que tá, tá, tá aí. Então, é um profissional que vai ter que se adequar ao que o Curitiba tem de jogadores. E além disso, uma questão que tá sendo muito, eh, pensada pela diretoria é a parte emocional de um profissional com capacidade, assim, de, ah, motivação, mas especialmente de gerar confiança em um elenco que, obviamente, está com ela minada pelas eliminações lá atrás, na primeira fase da Copa do Brasil, nas semifinais do Campeonato Paranaense e esse começo de série B, né? Com empate, uma vitória e uma derrota, mas que levou a demissão de um treinador que sempre é um marco importante, uma situação, ah, que eh, precisa ser avaliada também internamente, os impactos, né? Que ela vai trazer pra equipe, né? Daqui pra frente, é um elenco que começou sob o comando do Guto Ferreira, foi, eh, montado muito com base no que ele pretendia e projetava pra uma temporada, muitos jogadores vieram, eh, por indicação, né? Do treinador, então, claro que esse impacto tem se levado em consideração também nesse momento, é um profissional que vai chegar e vai ter que pensar nisso tudo. Acredito que esses dois pontos principais e alguém que consiga se adequar ao elenco que o Curitiba tem, é a característica desses jogadores que já estão aí e também, eh, que consiga essa questão, eh, de confiança, né? Consiga agir nessa questão da confiança, de restabelecer, de colocar isso pro, pro elenco. Se um nome, eh, atender essas características e se encaixar no padrão financeiro que o Curitiba busque, vai ser esse o profissional contratado, né? Pra tentar, eh, resgatar o time ainda nesse início de disputa da série B do Campeonato Brasileiro, apenas três rodadas disputadas. A ideia, né? Como eu falei anteriormente, até o final de semana, já ter fechado esse nome, mas, eh, o clube se não fechar exatamente essa equação, até admite, passar um pouco mais pra frente, quem sabe no jogo contra o Havaí no sábado lá em Florianópolis, o time ser comandado pelo James Freitas, que é o auxiliar, eh, técnico da casa, né? Da comissão técnica permanente, ele começou ontem na reapresentação do elenco, a preparação da semana e segue assim hoje e nos próximos dias, até que seja contratado um novo treinador, mas com essa possibilidade aberta também, né? Do James Freitas, até quem sabe, dirigir o time compra o Havaí, apesar, né? De, eu repito, a ideia do clube é ainda nesta semana, nos próximos dias, já fechar com um novo treinador, certamente a gente vai tendo informações nos próximos dias, nomes que vão surgindo, alguns são descartados, outros a gente sabe que fazem parte de uma lista e aos poucos afinando também, buscando informações sobre quem pode assumir o cargo deixado pelo Guto Ferreira, Porto. Valeu Nicolas França, falando aí desse momento.